O cerco do governo Temer na Minas Gerais é uma coisa impressionante. Não é só cortar verbas, é bloquear dinheiro nas contas quando tem alguma justificativa ainda que seja absolutamente burocrática. Dinheiro carimbado, dinheiro que legalmente deveria ir para o Tesouro Mineiro. Carimbado, mas bloqueado por alguma exigência burocrática desnecessária. O episódio das usinas da CEMIG, nós perdemos quatro usinas, quase metade da capacidade de geração. Meu Deus do céu. Foram leiloar, podia ter renovado a concessão. Nós fizemos uma proposta de negociação que podia ter sido aceita, não haveria prejuízo nenhum para o Tesouro Nacional, mas não, botaram em leilão e hoje as usinas são de empresas chinesas, empresas estrangeiras, patrimônio do povo mineiro, do povo brasileiro, na verdade. Mas aí não é novidade, é o que estão fazendo, vendendo o país a preço de banana.